Ceará na elite do futebol nacional. Teremos em 2025 o clássico Fortaleza e Ceará, Ceará e Fortaleza. Imagina, imagina só, esses dois gigantes do Nordeste na Série A e dois piauguenses daqui de Teresina, da periferia de Teresina, nascidos aqui, plantados aqui. Um deles é o David Ricardo, atleta do Fluminense, do Vaqueiro Belchior. Ele ainda pertence ainda ao Fluminense. Tem uma porcentagem do passe dele que já foi negociada, mas ainda tem porcentagem que pertence ao Fluminense. E o Fluminense plantando o futuro. Você imagina, eu digo sempre aqui, futebol, gente, é base. Se você quer investir, pode investir. Você não vai ter, às vezes, um investimento a curto prazo. Pode ser a longo prazo, mas às vezes dá sorte e consegue. Num curto tempo, revelar um craque e ganhar milhões em cima desse jogador. E o Fluminense, que tem um trabalho de excelência na revelação de talentos, tem porcentagem ainda no David Ricardo. Ele já está voltando para Teresina, para ficar perto da família, mas antes, antes, ele falou com quem? Com Cidade Verde Esporte. É isso mesmo. David Ricardo. Olá, David. Fala, Herbert. E a toda rapaziada aí que está acompanhando a TV Cidade Verde. Passando aqui para agradecer pelo apoio de todos. Dizer que estou muito feliz por estar podendo vivenciar tudo isso. Tudo que um dia foi um sonho. Graças a Deus, a gente teve um excelente ano. Começando com o título do Campeonato Cearense, que o nosso rival já vinha há mais de quatro anos consecutivos ganhando. Graças a Deus, esse ano a gente ganhou. E o principal objetivo do clube esse ano, que era o acesso, a gente coroou, graças a Deus. É um campeonato muito difícil, um campeonato de recuperação, que a gente não começou tão bem. No finalzinho ali a gente já tinha a probabilidade muito baixa de conseguir o acesso. Tinha que ganhar oito de dez. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Agora é comemorar, agora é descansar. Que foi um ano longo, um ano de altos e baixos. Mas que no final deu tudo certo. Passando aqui para mandar um abraço aí para o Ebert. E para todos vocês aí, logo, logo estamos juntos. Valeu, grande abraço. Está aí, figuraça. Amigo do Cidade Verde Esporte.